Música Na periferia, em São Paulo, no Brasil Essa coisa ficou muito forte Chegou no Rio de Janeiro, chegou no país E eu fui contagiado também Desfruto do privilégio de ser amigo De vez em quando os caras me cantavam para fazer um som Para ficar junto Igual nessa felicidade estar aqui Ficou meio na minha raiz Ficou meio no Rio de Galo Ficou uma vontade de tocar junto É um grande proeta É um cara que tem uma das mais belas músicas Rap-Hop brasileiro O cara que fez, escreveu um grande hino Que é negro drama Um grande hino dos negros brasileiros É um carinho muito grande Não só pra mim, mas pela voz do Ed Pela letra dele O cantor que não deixa o texto cair O texto não é jogado fora É tudo muito bem explicado Então poder cantar com ele assim É um bom prazer É um velho dez Não E aqui qual que é a cena? Não, vamos... Eu de começo Tá cantando Ó a palma da câmera É bom que abaixo do doge Aqui de lado é o mesmo? Isso, vocês agonham a câmera Pera pode Pelo chão Tive teu crying Pelo cão Que natural Pelocks Mato Tá do muro A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são real desde pequenino O rap é rio, pra mim, já estava escrito neguinho Um baianinho, assim, quer andar perto do filho Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é reino, isso eu sei, o relógio não paro Cara, é ferida Sara, mas na alma não tem cura Na sua rompência ou na sua humildade pura Ser seguro que te ofereço é muito bom É força e poder, através do som Onde cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, se lá, trocado, se tá Enfraquecido e injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lá pra lado, qual fé é meu coração E que pra isso eu amanheço e durmo no chão Meu irmão, revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marcha, parte e nunca pare Encarna a guerra na frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim Olhe pra mim e vejo o quanto eu andei E me envelheci, vim aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Só quero minha moeda e a minha de fé A chefe comigo na fé Eu digo o que por sempre tem na frente o inimigo A polícia é racista, mais do que ninguém E favela entre o céu e o inferno de Jerusalém Lamenta, agrita, enfrenta a batalha Violenta, da vida, no fio, na navalha A falha mundial, espiritual, inclusive Tantesto, tantesto, de chique, super ditil Você já viu? Sangue, pobreza, demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e ver que é correr? Pode crer, beija você, para o limite Na disposição, situação e um apetite Acredite que você pode chegar No fim do ato, esse um monte de pior não dá Boa! Boa! Isso aí, rapaz! Ó, Ben, vai pro segura e ele vem aqui primeiro Ed, troca a posição Troca a posição, isso Boa! 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 Ed, olha lá boa de voz Boa! 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 Pode ser agora o Jorge do abraçamento Agora os dois parados bem olhando lá pra baixo Parado olhando lá pra baixo Isso, bem estados Vem cá, vem cá Isso, tá foda Vem cá, vem cá Não é nada Aí, segura aí gente, tá foda Vem cá, ufa Pode ir bem mais rápido Oh, tá foda Tá Relaxa aí Agora é só para notícia É com esse Tchau, tchau. Tchau, tchau.